Antanagilo, diga pra ele como se chamavam as terras que o reino de Portugal dava, concedia a colônias ou cultivadores. Antanagilo, colônias, não vai tocar pintura. Antanagilo, eu preciso arrumar outra assistente que você é uma merda. Amendoim, ovo de codorna, licor de catuaba, uma cana e não sei o que levanta no seu das pantas, vitamina e baixinho, sinceramente, se isso não funcionar, eu passo. Ai, turma da ruta! Isso é assunto bom com Antanagilo, que tá de barriga cheia, né Antanagilo? Não, não, não. Não tá porque o vento tá saindo, mas tava, né? Tá bravo. Antanagilo, o que você tem peitado nessa cara? Eu gostaria de fazer apenas uma simples pergunta, que é uma pergunta que está na cabeça do povo brasileiro. Aonde tu pretendes enterrar esta cabeça? No cu da sua mãe. Londres é capital da Itália. Não. Não seria por acaso a capital da In-Espanha? Então só sobrou a In-Elemanha. Olha, Itália, meu dó. In-Espanha, aceito. Agora a In-Elemanha é o cu da sua mãe. Em que posso ser útil a vocês? O que está faltando para pintar o apartamento? Não me fale em broxa. Vale aí. Você me paga, filha de uma porra. Porra, acho que não. Quando eu toco a campainha, é só dar. Um, dois, três, quatro, cinco mil. Queremos que o Raimundo vá para a puta que eu canio. No fim do ano vamos ver quem é que vai Ser professor realmente No dia de hoje No terceiro mundo E da ser professor do senhor É É É mala É É dose Eu lamento É foda Dona Bela Levar uma vara de porcos é tão somente conduzir uma porção de porcos Entendeu? Que na roça é um trabalho que pode ser feito tanto por homens como por mulheres O senhor O senhor está do caralho Fale Sobre a utilização do verbo obtemperar Fale É Muito antes do ex-governador Carlos Lacerda ter dito Os homens estão cansados Mas não estão desanimados Ai que malucuta Senhor Batista Senhor Qual a função do ministro da saúde? É ficar o dia inteiro dizendo saúde para todo brasileiro que espirra A função dele é O ministro do ministério É ele fica dizendo saúde 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 O dia inteirinho ele fica Não cuida mais É o contrário comigo Comigo É como a crêne Que é masculino de acrela É inteligente Não vou desavar merda Este é um exemplo dignificante Você sabe tudo Seu Sandoval passou a noite em claro nos meus livros Foi Estudando Mas estudando não Eu dormi na biblioteca E a luz ficou acerta Tão velho e continua um viadão Eu faço questão de não Não mas eu faço questão de recusar Não Dado eu não acedo Filho comprar Quanto é que está custando o zero professor? Você é um puto E de outro modo eu vou saber Se o peixe é fresco ou não Sem ser através de um De uma olhada nos olhos do peixe Olhada pelo cu E peixe tem cu? Como é que uma mãe faz tanto esforço Pra parir um cabra safado Que poderia tranquilamente ser cuspido Que isso? Pra não dizer que poderia ser cagada Astuciosa Boca sedutora Sonho impossível Devasa Menina veneno Puta rapeira Sente de vontade mesmo de me comer Não Comeria No último caso Comeria Sabe que é perigo Com qualquer coisa Mas comeria Comeria Desse a tocar um punhento em mim Eu não acredito I don't believe E o senhor Que coisa melhor do que isso? Isso é bom É claro que isso é bom Isso é ótimo mestre Isso é ótimo O senhor está brincando Está brincando Está o senhor Que é uma bosta O senhor não leu E não lembra Eu sou o que? Bosta Lembra 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 O mar na bunda Calma Serene Casta Que eu persigo Com meu sonho De amor E de pecado Abençoado Seja abençoado O vigor Que te salva E ao meu castigo Ah, bela, bela Bela, bela Ah, meu Deus do céu A punheta Que eu vou tomar Tu tratas por Excelentíssimo A ninguém A nenhum Seu investente A nenhum Porque uma donzela Pura e castra Com eu Nunca Passei pela minha vida Com nenhum deles Com nenhum homem Que eu pudesse dizer Que ele era Excelente Você perde um tempo Ah, está pensando Que eu estou falando De trepada Ah, está confundindo tudo Não, eu me peraí Você está lá Isso Que isso Que negócio é esse Bela, qual A chanabeta É a puta Que te parou Vem daqui Vem daqui Eu que me queixava De não ter sapatos Sim Um dia encontrei um homem Que não tinha pés Oh, seu Ah, tá Eu que me queixava De não ter camisa Um dia encontrei um homem Que não tinha tórax Isso é impossível Ah, quer dizer que só você Pode encontrar aleijado Não pode existir um homem Sem tórax A cabeça pregada aonde Vai pregar a cabeça da rola Ah, tem os lábios É, tem os lábios Então o que se... Aозможно Ainda há Ainda não tem Que eu queixava